E aí temos o nosso curso online de mixagem para produção musical, né? O curso do Will Geraldo de mixagem, com uma super promoção de 30% de desconto usando o cupom WILL30, W-I-L-L 30. Mas qual é a sacada desse curso, bicho? É você partir do zero, né? Com a simples ideia de um entusiasta que gostaria de finalizar o seu material e terminar esse curso sabendo efetivamente do que você está fazendo. Então, pensa ali, 40 e tantas aulas, cada aula dedicada a uma ferramenta, a uma sacada da mixagem, um material que faz parte desse curso. Ah, puxa, mas eu não tenho áudio, eu não tenho onde aplicar. Tem, o curso tem. O curso tem músicas, tem arquivos de áudio, coisas nesse sentido que você vai baixar para poder usar aquilo como seu laboratório para música, né? Então, ah, eu gostaria de fazer uma música eletrônica, mas eu não tenho. Tem lá, nós temos um arquivinho de música eletrônica, tem o jazz, tem o pop, tem os arquivos avulsos para você aplicar certas ferramentas. Então, até esse material nós temos dentro do nosso curso online. Então, não é só, ah, está aqui, é assim que você usa um equalizador. Não, eu estou te dando material, a escola está te dando material para que você possa aplicar a equalização. E, muito importante, o mesmo material que são utilizados nas aulas, né? Para você saber se aquilo que você está ouvindo que o professor fez, no caso eu, está parecido com aquilo que você está fazendo, né? Se aquilo que você está fazendo está chegando perto, etc. Então, dá até para fazer essas comparações. Então, é um material que vocês vão ficar, vão se tornar familiar assistindo às aulas e vão poder usar exatamente o mesmo material para aplicar nos exercícios. Então, é um curso legal, muito bem produzido, qualidade de imagem, qualidade de áudio, qualidade de edição, o material de consulta, cara. É como o índice de um livro, você vai direto no assunto, saca ali o que você precisa, assiste. Ah, não, é assim, legal, aplica no seu trabalho. Ou seja, baita curso, mixagem para produção musical, 30% de desconto no cupom WILL30.